Esse foi o mapa de Dollmaker, galera. Sério, mapa muito legal e bem assustador, cara. Olha essa cara aqui, velho. Que isso? Que isso, véi? Até agora você tá mexendo com o vídeo, senhor? Vez, que susto! Sabe o que horas são? São mais de duas. Sua mãe tá dormindo. Eu tô já dormindo até os horas. Vez, que susto que você me deu, velho. Não, mas você olha a hora, senhor. Caraca, véi. Deixa pra você continuar isso durante o dia. Agora é hora de dormir, senhor. Ai, véi, que susto, velho. Susto por quê? Não, não sei. Eu te falei, já são mais de duas horas e eu devia estar dormindo. Nossa, véi, tá... Caraca, vamos depois das 10, 11. Meu, vamos dormir. Vez, que susto que você me deu aqui, cara. Não, sério, você tá fazendo barulho. Daqui a pouco acorda a sua mãe e acorda a vizinhança toda aí. Eu vou dormir. Quanto tempo você vai levar isso aqui, né? Ai, véi, eu terminei o mapa já, cara. Boa noite. Boa noite, véi. Cara, que susto. Tá bom? Tá bom, véi. Valeu. Ih, galera, amanhã a chinela vai... vai comer, velho, mas... E aí Eu vou... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí